Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Ana de Biconsultora e voltei com um vídeo de produtinhos acabados Só que dessa vez, produtos capilares, nossos cabelinhos, isso mesmo Então deixa eu começar aqui esse produtinho aqui que eu amo, que é o shampoo Patauá da Natura Já comprei meu refio, esqueci de trazer e comentar pra vocês como é que é o refio Vou repor, com certeza eu quero esse shampoo, deixa o cabelo desmaiado Tem vídeo aqui no canal sobre ele, tá bom? Só confira, eu vou deixar aqui A máscara também acabou, minha máscara de Patauá, mas também vende o refio dela Com certeza eu vou repor, é uma máscara que desmaia o cabelo, gente, desmaia Ela é pra cabelo, gente, totalmente fragilizados No vídeo eu tô explicando direitinho as funções, as indicações, pra quem serve, tudo isso, tá? Então você dá uma conferida lá no vídeo que você vai ver como é maravilhosa Eu utilizei, agora eu posso falar com propriedade maior, que é uma beleza Claro que eu vou repetir, eu ainda tô, né? Agora vamos para a Avon, gente, esse óleo aqui, ó Eu amo, ele salva as pontinhas do nosso cabelo Ainda mais pra quem faz progressiva, pra quem tem o cabelo quimicamente tratado, tingido, né? Algum produto aqui Esse aqui, gente, cachos fabulosos, continuador, que acabou também Inclusive o meu creme de penteagem tá assim, ó, de cabeça pra baixo Porque ele proporciona uma extrema hidratação no cabelo, gente E uma extrema definição Das marcas que eu vendo, essa linha aqui é a que mais proporciona definição, tá? E hidratação também, né? Então eu passo esse óleo, ou um cero, cachos fabulosos nas pontas e fica maravilhoso, tá? Então, aproveitando esse gantinho, deixa eu falar pra vocês também Esse corretivo da Avon, que eu amo de paixão, acabou Eu tô usando o outro, depois eu vou mostrar aqui o que eu tô usando no momento É um da Eudora E depois eu falo pra vocês o que eu gostei Mas esse aqui eu já utilizei, muitos anos utilizo Eu amo de paixão, corretivo em bastão Tá, Avon, tá? A minha cor é o... O médio Acho que é o bege médio O bege médio ou o bege claro, uma coisa assim Desodorantezinho, né? Antitranspirante Em creme da Avon Não fico sem essas belezuras Eu não vou estar comprando E essa novidade aqui, pra mim, né? Que é o creme, né? De creme hidratante, né? Hidratação antioxidante Uma loção que é muito cheirosa, gente Um cheiro adocicado Levinho Nesses dias quentes é maravilhoso a gente tá usando, né? E tem uma linha completa Vou deixar aqui a fotinho da linha, tá? Está tudo disponível, gente Tá no espaço digital da Natura E da Avon, tá bom? Então pra você que gosta de vídeo Comprei resenhas de produtinhos acabados Que é um feedback maravilhoso É só você se inscrever aqui no canal Deixa aquele like, tá, gente? Então assim, todos esses produtos que eu mostro aqui A maioria eu curti bastante, tá? Quando tem algum produtinho que eu não gosto Também eu falo aqui no canal, tá legal? Então é isso Beijos e até o próximo vídeo